Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Nós estamos aqui no curso de quatro aulas, Introdução à Defumação Xamânica. E essa aqui é a aula 1, onde a gente vai falar sobre a história da defumação e os benefícios da defumação no seu dia a dia. Vamos lá? Então, pessoal, vamos começar com a história da defumação, que a gente pode dizer que é uma história muito longa e que aqui nós vamos fazer uma pequena introdução sobre este assunto. Para você falar de história da defumação, a gente vai ter que voltar lá atrás, onde quando os homens viviam em pequenos grupos, os clãs, as tribos, e que eles estavam começando a descobrir o fogo. Então, claro, naturalmente, eles jogavam tudo no fogo e aquilo alimentava o fogo. E eles perceberam que aquilo ali também tinha aroma. E entre perceber o benefício de um aroma e qual planta era aquela, eles tiveram um intervalo de tempo aí para receber informações também através dos sonhos, através da observação da natureza. Mas, logo que os homens deixaram de ser nômades, eles perceberam que era bom fazer algum tipo de defumação dentro dos lugares onde eles viviam. Porque aquele aroma afastava inseto, porque aquele aroma atraía outros insetos que eles gostavam e, de repente, eles até comiam. Então, a defumação, ela foi passando com o tempo, ela foi evoluindo e só por volta de 3.500 antes de Cristo é que a gente começa a ter os primeiros registros sobre como era feita a defumação. Ou seja, aí a gente já estava no Egito Antigo e ali, aquela sociedade tinha muito conhecimento sobre o uso das plantas, seja para o uso medicinal, com propriedades terapêuticas, seja para os usos espirituais. Então, o que a gente vê na história da defumação? Que, a partir dessa época, a gente começa a ter registro sobre como que era utilizada determinadas plantas para determinadas finalidades. Então, a gente percebe que a defumação, ela caminhava junto com a fitoterapia, vamos dizer assim. Não existia muito uma separação entre, por exemplo, você fazer uma defumação e que aquela defumação também não fosse benéfica tanto para o mundo espiritual quanto para o seu corpo físico, para o mundo material onde você vivia. Então, você começa a ter uma distribuição geográfica aí que não dá para a gente datar aqui, é só uma introdução. Então, você começa a ter uma distribuição desde o Oriente Médio, onde existia o Egito Antigo, onde eles tinham muito conhecimento sobre plantas e como que faziam os rituais de defumação. Então, a gente começa a ter uma distribuição ali no Oriente, onde você tem ali, tipo, o Japão isolado, onde eles usavam vários tipos de plantas para fazer defumações que estavam voltadas para atos religiosos, por assim dizer. Você tem ali no norte da China, Mongólia e Nepal. Ali também tem um grupo muito forte de nômades que usavam a defumação para aspectos religiosos. E você tem também os nativos norte-americanos que também sempre usaram a defumação desde o princípio como um elo de conexão com o mundo espiritual. Mas, de fato, eu não vou me aprofundar nisso aqui agora, nos detalhes, de fato, a gente pode dizer que a gente perdeu muito do conhecimento que era registrado em alguns desses casos, desses locais, e que ele foi registrado em parede, em papiro. E a gente também tem a outra vertente, que é desse conhecimento oculto, que ele era passado através da oralidade. Então, o conhecimento oral do mago, do xamã, do curandeiro, que ia passando para outro, para outro. E que, quando chegou na época de 1500, agora, que a gente tem, depois de Cristo, quando chegou nessa época aí, muito se perdeu, porque a gente teve uma era escura na humanidade, onde a gente teve a Inquisição, e com isso, o conhecimento oral, ele deu uma diminuída bem grande, né? E o conhecimento físico também, de livros, tudo mais, foi proibido, como todos vocês sabem. Porém, o que a gente vive na atualidade, dentro da defumação? A gente está vivendo um momento, onde a gente está passando por uma renovação, no aspecto da defumação também. Então, dentro das práticas xamônicas, que a gente conhece hoje, a gente pode dizer, que existe um resgate, do uso tradicional da defumação. E esse resgate, ele está sendo feito, através dos grupos, que sobreviveram, e que ainda praticam a defumação, como forma de conexão espiritual, como forma de equilíbrio energético, e até como forma de cura, para algumas doenças. Então, isso existe na atualidade, tá gente? Fico muito feliz de fazer parte desse processo também, eu como Sarita. E, então, são práticas que trazem, para a nossa atualidade, muitos benefícios, né? Eu trouxe alguns aqui, para elencar para vocês, que o que acontece? A defumação, como ela trabalha com o nosso sistema límbico, que ela mexe com as nossas emoções, e ela traz uma sensação, de que, poxa, eu já tinha sentido esse aroma, nossa, a minha avó, ela usava, tinha esse cheiro, naquela casa, onde eu ia, quando eu era criança. Então, esse processo todo, que eu também não vou me aprofundar aqui, ele tem a ver com o nosso sistema límbico, e o nosso sistema límbico, ele memoriza os olfatos. Então, é como se, assim, todos os aromas, que a gente percebe, hoje, eles já estão gravados, na nossa memória, desde a pré-história. Então, nós temos isso no nosso DNA. Então, é como se fosse um resgate, uma, você se recorda que, aquele aroma, ele é benéfico, para aquela determinada situação. Claro que, você tem que ter um conhecimento, básico, para que serve, tal planta. Além de você acreditar somente, na sua intuição, no seu sistema límbico, você é bom, quem quer se aprofundar, no assunto da defumação, é saber que tem que estudar, porque plantas existem milhões, e existem outros bilhões, que ainda não foram nem pesquisadas, muito menos estudadas. Então, o que a gente pode dizer, nesse momento? Que a defumação, ela traz benefícios físicos, para o seu corpo físico, por exemplo, a gente tem defumações, que tem benefícios, para problemas respiratórios, tá? A gente tem defumação, que ela traz um benefício emocional, onde você estava sentindo, por exemplo, uma tristeza, e depois de você passar uma defumação em você, você sente um conforto, como se aquela tristeza tivesse se afastado. A gente tem defumação, que conecta com o mundo espiritual, ou seja, por exemplo, você está fazendo uma oração, você está trabalhando virtudes, do mundo espiritual, onde são acompanhadas, de determinadas defumações, ou seja, determinados aromas, que influenciam, nessa transmissão, entre o que você está, trazendo, nesse momento, para que essa mensagem, se eleve ao mundo espiritual. Então, a gente tem diversos tipos de defumação, dentro do xamanismo, e diversos benefícios, claro, a gente pode considerar, que a defumação, ela pode te, ela pode limpar, a sua casa, pode limpar o seu corpo, de uma carga negativa, a defumação, ela pode atrair, uma prosperidade material, ela pode atrair, alegria, ela pode atrair, paz no seu coração, a defumação, ela pode proteger, aquele ambiente, onde você mora, proteger aquela pessoa, antes de viajar, entende? Então, a gente tem, diversos benefícios, em diversas escalas, onde a gente pode, usar a defumação, e claro, a gente pode usar a defumação, nesses atuais momentos, para a gente se manter, equilibrado, se manter, com uma energia positiva, né? Então, a defumação, ela só tem, a agregar, pensamentos positivos, dentro da sua realidade. Eu trouxe aqui, uma dica, para vocês, que é um livro, que eu gosto muito, depois eu posso deixar aqui, nos comentários, né? Do canal. História das ervas mágicas, e medicinais, da Marrey Bueno. E, nossa gente, esse livro é muito legal, olha como eu gosto, né? Devo perceber, tá bem marcadinho, ele tem algumas imagens, mas, principalmente, ele tem muita referência, para quem se interessa, pelo assunto da defumação, e que daqui, pode ser, um trampolim, para você ir, para outras referências. Então, aqui vai abordar, sobre os segredos, as propriedades ocultas, das plantas, dos vegetais, tem muita planta, que a gente conhece, aqui no Brasil, tem muita planta, que a gente não tem acesso mesmo. Porque são plantas, de outras partes do mundo. Mas, é isso que eu queria dizer, para vocês, nessa primeira aula, Introdução à Defumação, e seus benefícios. Espero que vocês tenham gostado, ainda temos, mais algumas aulas, pela frente, e, se vocês puderem, por favor, se inscreva aqui, no nosso canal, ative o sininho, compartilha, principalmente, compartilhe esse vídeo, com quem vocês gostam, sabe que gosta, desse assunto, com quem você sabe, que vão compartilhar também, desse tipo de assunto. Então, vejo vocês no próximo vídeo, gratidão pela atenção, tchau, tchau.